Boa noite, mais uma quinta-feira abençoada, o trio hoje, então estamos aí de prontidão e esperamos que os internautas, vocês que participam dessa jornada com a gente, já 178 encontros, é uma partindo para quatro anos já de atividades, sexto livro de Manel Filomeno de Miranda, estudando de trás para frente, saiu um livro novo do Divaldo, ainda bem que é da Amélia Rodrigues, que se fosse do Manel Filomeno de Miranda, quando acabasse esse, a gente tinha que ir lá para depois voltar na sequência, Deus seja louvado. Verônica Mirinha, sejam bem-vindas, nossas vibrações e carinho com a Jussara, com chaves que estão nos bastidores e a todos os internautas que estão nesse momento, aqueles que vão chegar ao longo desse encontro e aqueles que venham assistir a posteriori. Capítulo 17, Tribulações do Ministério, também um capítulo grande, nós vamos dividir em duas partes, uma parte hoje e a outra parte dia 11. Meninas, quem começa? Eu começo. Boa noite aos queridos amigos, vamos iniciar então com a mensagem número 178 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. Ele diz o seguinte, não se deixa bater pela tristeza, todas as dores terminam, aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta, na consolação de que necessita. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, é com muita alegria, Senhor, que aqui estamos para estudar essa obra Manuel Filomeno de Miranda. Aproveitando, Senhor, para rogar as suas bênçãos em favor do Filomeno, de todos os Espíritos que trabalham nesta obra e do nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco. Envolva, Senhor, os trabalhadores da sua seara, que estão comprometidos com a obra do Filomeno. Senhor, abençoe a todos nós, abençoe aos internautas, que eles recebam o seu amparo, a sua proteção, diminuindo as suas aflições e as suas dúvidas. Abençoe, Senhor, aqueles que estão com ideias e comportamentos suicidas, que eles tenham a força, a coragem e a fé, dita pela nossa querida, benfeitora Anitta Gorela. Fica conosco, Senhor, nos envolvendo, nos amparando, hoje, agora e sempre, que assim seja. E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais um capítulo. Tribulações no ministério. Nem sei que é que tribulações, verdadeiro. Vou ter que aprender hoje. Deixa eu dar um terremoto aqui no Brasil, que você vai saber que não está um terremoto. Você vai saber. Ah, mas aqui não dá terremoto. Nossa terra é abençoada. É a pátria do evangelho. O que não quer dizer que onde tem terremoto não é abençoado. É, não, claro. Melhor explicar, que hoje não está podendo falar nada. É um desafio. Vamos lá. Muito bem. Nós agradecemos a sua presença, a sua participação. Lembrando que você é a pessoa mais importante. Lembrando que os amigos espirituais autorizaram a que considerássemos os nossos encontros um culto do evangelho no lar. Mas, Falcone, eu estou assistindo depois do dia de quinta-feira, a hora que você assistir. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, qualquer dia, hora da semana, noite, madrugada, considere como um culto do evangelho no lar. Portanto, pode colocar a sua água para fluidificar tranquilamente e depois, no final, pode beber. Porque os amigos espirituais, por sintonia, estão acompanhando toda essa equipe comprometida com os encontros de Manoel Filomeno de Miranda. Eu estou lembrando vocês que, depois de amanhã, é dia 6 de julho. E dia 6 de julho é uma data importante para você e para mim. Para todos aqueles que estamos ligados à FEAC. Porque o doutor Paulo Fructuoso, do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Lar de Freiro Luiz, estará na FEAC das 2h30 da tarde até as 5h30, 14h30 até 17h30, na nossa sede, e estará proferindo para nós um seminário com o tema a medicina, a face oculta da medicina. Ele é médico, cirurgião, ginecologista, tem várias especialidades. Acompanhou as reuniões de efeitos físicos no Frei Luiz durante mais de 30 anos. E ele tem um know-how, uma experiência que vale a pena a gente comparecer. Comparecendo, se estiver em condições financeiras, leva seu cartão de crédito, leva din-din no bolso. Por quê? Tem muitos livros de autoria dele interessantes. E também, na mesa... Ah, Falcão, eu não posso ir à tarde que eu tenho um compromisso. Vai à noite, das 19h até as 21h, ele vai estar na palestra pública da FEAC, com o tema a medicina e a mediunidade no futuro. Então, é uma oportunidade extraordinária. Sigam o Instagram da FEAC, arroba FEACnet, sigam o meu Instagram, arroba Falcone Armando, e vamos juntos mergulhar neste trabalho do bem. O capítulo passado foi o Santuário de Benças, nós vimos todo aquele trabalho realizado lá. E agora nós vamos para o capítulo 17, Tribulações no Ministério. E Manel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas do médium de Valdo Pereira Fram, começa explicando o seguinte... Espera aí, deixa eu só arrumar aqui a minha câmera. Pronto. O Ministério da Mediunidade ainda constitui um grande desafio para o Espírito em processo de reajustamento e autoiluminação. É a primeira reencarnação que a maioria dos médiums, hoje, final do século passado, princípio desse século, estão tendo também de unidade com Jesus. antes era mediunismo, como na Idade Média. O médium não somente é convidado à luta contra as más inclinações que procedem do caminho percorrido em outras etapas, como também aquelas que devem travar com os adversários desencarnados que ainda se comprasem em molestar os obreiros da ordem, procurando manter o estágio de sombras e de ignorância que predomina em muitos segmentos da sociedade terreno. Eu vou dar um exemplo que é muito fácil de você compreender, mesmo que você não tenha passado pelo tipo de situação que eu vou te dizer. Se você tinha o hábito de beber as alcoólicas, se você tinha o hábito do tabaco, e, de repente, você resolve fazer um detox, desintoxicar o corpo e a alma e dizer, vou parar de fumar, vou parar de beber. Então, você vai ter que enfrentar uma situação no seu passado recente, dessa encarnação. O que acontece? Os ambientes que você frequenta, os amigos que você continua tendo, você não vai romper amizade com ninguém, vão tentar te dizer, o que é isso? Quem fuma morre, quem não fuma morre, quem bebe morre, quem não bebe morre. Agora você ficou sério, você perdeu aquela graça que você tinha, aquela energia que você tinha. Eles não estão fazendo isso com a intenção negativa, porque eles estão na frequência do tabaco e do álcool ainda. Chama-se ignorância. Ainda não tomaram consciência do que é a realidade dessas duas dependências químicas, embora as drogas sejam legais, segundo a Constituição brasileira, mas não são morais. da mesma forma no mundo espiritual. Vão ter os desocupados, entre aspas, aqueles que fumavam pela sua boca, aqueles que viviam pela sua boca, que vão ficar, o que é isso, Falcone? Toma um golinho, uma garrafinha de vinho, não faz mal a ninguém. Tem até médico que diz que vinho faz bem para o coração. São os médicos beberrões. Ou então que não tem conhecimento de que podem pegar o resveratrol de uma fonte muito mais segura. Então nós temos que pensar com cuidado. Nós trazemos de outras reencarnações, não apenas desta, amigos e desamigos. O negócio é sério. Se continuando, sentindo-se invariavelmente a sós e carregando o fardo de muitas aflições internas, que não se encoraja a apresentar a ninguém, está falando do médico. Desde que a sua é a tarefa de aliviar o seu próximo, é instar a silêncios homéricos e a testemunhos constantes que o capacitam para empreendimentos mais relevantes. Quer dizer, médium, hoje eu mandei, hoje não, semana passada eu mandei para a Tuca um vídeo da Joana de Ângeles, do filme da Joana de Ângeles, com o, está venerando, é com o Divaldo. E ela, conversando com ele, fala assim, olha em cima do livro. Tinha um livro com uma rosa. A rosa começou a murchar, a murchar e transformou em sangue. E ela disse para ele, médium que justifica muito, que dá muita explicação, está se complicando. Prepare, porque vão zombar das mensagens, vão duvidar de você, vão duvidar de mim. e o Chico passou por isso, o Divaldo passou por isso, o Raul passou por isso, Ivone do Amaral passou por isso. Leia recordações da lei de unidade, leia devassando o invisível, você vai ver da Ivone do Amaral Pereira, é assustador. No entanto, como toda ascensão é sempre assinalada por grandes forças e expressivos padecimentos pessoais, deve ele equipar-se de coragem e de resistência moral, a fim de enfrentar as pedradas, os empecilhos, as perseguições gratuitas. Jesus, que foi Jesus, o Espírito mais puro, duvidaram dele, vilipendiaram, zombaram, e você viu como é que foi o término das últimas horas dele, antes da crucificação. Então, é delicado. Quase sempre assediado pelas trevas, palavra que abarca os movimentos espirituais, negativos, não existe treva, existe a ausência da luz, daqueles Espíritos que ainda não despertaram. Então, quase sempre assediado pela ausência, pelos Espíritos que querem a escuridão, eles conspiram contra a felicidade dos homens, das mulheres e de muitos outros Espíritos sofredores. O médium está sempre vigiado e tentado por circunstâncias perversas numa crucificação contínua. Muita gente que não é médium, ah, eu daria tudo para ver Espírito, para sentir, não sei o quê. Tem muita gente que vê, que sente que daria tudo para parar de ver, para parar de sentir. Deixa eu passar a palavra adiante, porque senão já está virando uma palestra. É com você, Gerônica. E os Espíritos da Reunião Mediúnica falam isso, né? Eles se dirigem a quem está esclarecendo. Você está falando isso, mas você não faz isso. Quer dizer, comprovando que estão observando o comportamento de todos aqueles que estão envolvidos naquela tarefa. E aí o Filomeno continua dizendo, Nada obstante, mantenha-se em clima de dever retamente cumprido, de vigilância e serviço operante. Os seus dedicados mentores não impede que experimente vicitudes e incompreensões, sórdidas calúnias, desse modo mais se aprimorando e enobrecendo-se. Porque pode ser que haja uma ilusão achando que o médium é alguém especial e que vai ser poupado de dissabores. E não é isso. É um trabalhador com a sua tarefa, com seus comprometimentos, com seus débitos, e que está buscando se melhorar, se ajustar, se acertar mais. Então, por isso que, apesar de ter ajuda espiritual, mentores, espíritos protetores, isso não vai fazer com que as vicissitudes pelas quais ele tenha que passar não existam. Ah, mas esses amigos espirituais não estão ajudando? Não, porque se não ajudasse, as coisas seriam bem piores. Então, a ajuda está ali, é constante. Só que o que é nosso, é nosso, nós temos que passar por isso. E aí, agora, ele vai falar sobre o Silvério, que é esse médium, que nesses capítulos ele vem descrevendo para a gente. Que, de acordo com isso tudo que ele está falando sobre uma atividade mediúnica, o Silvério Carlos não é uma exceção. E conforme se pode constatar em tudo aquilo que aconteceu com ele nos últimos relatos. Ele é dedicado a uma grande obra de amor, na qual centenas de sofredores se encontravam diariamente com amparo e encorajamento pela fraternidade, inspirado por amigos espirituais, mas ele sofria a contingência humana, os impulsos sexuais que ele procurava direcionar. Ele sofria a solidão que se impusera a ele sobre o aguilhão, a cicatia aguilhão, uma espora, algo que incomoda, que machuca, de pessoas o quê? Invigilantes e oportunistas, que o desejavam submeter aos seus caprichos com outro lado de amor. Olha a situação, então. Por todos os lados, haviam armadilhas preparadas para ver se ele podia ser pego em alguma delas. Então, isso mostra que a capacidade de vigilância dele tinha que ser muito grande, para que não se deixasse cair nessas armadilhas que eram traçadas por esses inimigos espirituais. E não poucas dessas criaturas tornavam-se fáceis presas dos seus obsessores e de outros que buscavam atingir o médio por intermédio da irresponsabilidade que se faziam portadores. Pessoas que se aproximavam dele, inspiradas por obsessores dele, para que pudesse conduzi-lo a se derrapar. A oração, o trabalho, às vezes, até a exaustão, constituiu-lhe a melhor metodologia para manter-se em paz. Para manter em paz, em equilíbrio, o que ele fazia? Orava e trabalhava exaustivamente. Porque aí a cabeça não fica vazia, não fica ociosa. Cabeça vazia, oficina das trevas. Não almejando outra recompensa que não fosse a vitória sobre o sinistro. Ele não fazia isso para se destacar, para ser o melhor entre os melhores, não. Ele estava tentando se reajustar diante dele mesmo. Então, a recompensa era essa, a vitória sobre o sinistro. E aí ele não se preocupava muito com as opiniões que eram formuladas em torno da sua pessoa. Porque também, se ele fosse se ocupar, não vivia. Porque pessoas, para darem palpite na sua conduta, no seu comportamento e tudo, não existe aos montes. A gente sabe disso. Tampouco com as acusações que eram assacadas contra a sua conduta, por não se deixar conduzir pelas paixões primitivas, pelos campeonatos de vacuidade, que é um vazio de valor. Como ele não se afastava daqueles objetivos, aqueles que queriam que ele se afastasse, falaram, metido a santo. Como é que ele não faz isso? Como é que ele não faz aquilo? E aí começa. É os amigos do copo de ontem. São os amigos do cigarro de ontem que eu falei no princípio. Se ontem a gente atirava pedras, pedras mesmo, hoje as pedras são esses dardos das palavras que vão zombando, são sarcásticos, tentando desequilibrar a pessoa. E esse comportamento dele, que era um comportamento saudável, o fez grandear, por outro lado, uma grande estima de quem? De pessoas equilibradas, que diante desse comportamento dele, o respeitavam, assim como os próprios mentores que o ajudavam, que o estimulavam a prosseguir nas suas tarefas, tarefas essas que foram abraçadas em momentos difíceis, de solidão e de prova. Nada, então, foi fácil para ele. E isso é muito bom do Filomeno ressaltar, porque pensamos que nós podemos ter facilidade simplesmente porque a gente está no trabalho do bem. E não é isso. Nós precisamos, sim, trabalhar no bem para nos afinizarmos com a lei de Deus e os percalços, as pedras do caminho, elas nos ajudam a nos melhorar. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso que está aí no nosso caminho. E a gente precisa considerar também que é médium, é santo, não, é gente. Nós estamos encarnados. Então, assim, nem esse médium, se o velho aqui é santo. Ele está em busca da santificação. Agora, existem uma série de situações dele mesmo que precisam ser ajustadas. Porque senão ele não estava aqui, ele estava lá do lado de Jesus. O que o Matheus fala, Miriam? Não é a santidade, é a sanidade. Sanidade. Tem que prestar atenção que é o seguinte, ah, que linda a Verônica, ela é médium, ela dá passividade com bezerra. Ela não é santa, não. Quem está se santificando a um passo disso é a bezerra de Menezes. Tem que entender isso. Ah, mas ela dá passividade com bezerra. É um ponto positivo? Muito, muito positivo. Agora, naquele momento, ela está equilibrada. Não quer dizer que, por exemplo, na segunda-feira ela se desequilibra, falando uma coisa que não deve. A gente tem que prestar muita atenção e parar. Gente, modelo e guia chama uma criatura só. Jesus de Nazaré. Só. O resto é referência. Joana de Ângeles fala. Não tenha ninguém como seu modelo, a não ser o Cristo. Referência é, nossa, a Verônica tem um comportamento que é referência. Eu quero modelar esse comportamento. Precisamos ter discernimento. Usar a inteligência para ter discernimento. E aí, o Filomeno agora vai falar, eles vão explicar sobre a sala mediúnica, porque provavelmente vai acontecer aqui alguma coisa. Então, ele fala que a sala mediúnica do local lá, desse complexo, está chamando complexo por quê? A gente explicou semana passada. Tem uma casa, tem um lar do idoso, tem uma escolinha. Então, é um complexo. Era modesta, sem ornamentação, não precisa de flor, não precisa de toalha branca, bordada, com nada estranho. Um trem simples é, o menos é mais. Então, quando eles chegaram lá, o Filomeno, o que ele faz? Ele nota a estrutura, do ponto de vista espiritual. Então, tinha equipamentos especiais. Eu adoro esses equipamentos especiais, Armando. O que é que é isso, Armando? Nós vamos ver lá no livro 3, no Missionários da Luz, do André Luiz, ele fala do psicossópio e de vários outros equipamentos que são feitos para a proteção do ambiente, para a adequação dos fenômenos mediúnicos que vão acontecer. Se você vai no cinema, tem equipamentos especiais para projetar o filme. Se você vai num restaurante, tem equipamentos especiais na cozinha para atender um volume grande de pessoas. Se você vai num hospital, numa orquestra, onde for, tem equipamentos especiais. Então, a sala mediúnica também os tem. No ambiente físico é mesa, cadeira, acabou e pronto. Um armário para guardar livro, uma coisa qualquer, cadeiras e pronto. Mas no ambiente espiritual tem todo um... Vamos dizer no bom sentido, uma parafernália. Uma estrutura complexa ainda invisível para a maioria dos médicos. Então, ele fala das camas para tratamento cirúrgico em perispírito, enfermício e deformado, conforme ele, Filomeno, conhecia na colônia dele. E aí o Pititinho percebe que o Filomeno fica assim esquisito, Pititinho e Filomeno. E aí ele vai esclarecer. Ele vai falar o seguinte, uma instituição representativa da nossa comunidade na Terra. Essa, gente, é sim uma instituição representativa. A gente já viu que ela é uma instituição especial no sentido de que é privilegiada. Não, ela se faz importante. Eu lembro que o Abel Gomes uma vez falou conosco na FEAC que o trabalhador mais importante que existe é aquele que se faz. Ele se faz por quê? Porque ele trabalha, porque ele está a postos, porque ele é um silvério, porque ele está trabalhando incansavelmente. Ele está procurando acertar na seara do Cristo. Esse é o trabalhador especial. Com seriedade, né, Mirinha? Com seriedade. Com seriedade no trabalho, né? Gente, para isso, a gente paga um preço, né? As pessoas falam assim, mas sábado você vai para a FEAC? Você vive dentro da FEAC? Graças a Deus, eu necessito. Você não. Eu necessito. Assim que eu falo, já. Antigamente, obrigada. Não, a gente via aí. Eu digo, ai, meu querido, mas quem precisa é a Mirinha. A Mirinha é desequilibrada, a Mirinha precisa. Você não precisa, você já está boa com Jesus. Entendeu? Quem precisa sou eu, Senhor. E aí o Petitinga vai esclarecer que essa é uma comunidade muito importante que vem sendo aparelhada para transformar-se num posto socorrista, novamente, especial para os companheiros do núcleo deles. Aqui são trazidos muitos processos obsessivos complexos. A gente vê em Allan Kardec as obsessões, quais são os processos. Então, ele vai citar aqui que é desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado. São os processos que acontecem dentro deste local. Acontece aonde? Acontece, gente, em todo lugar. Todo lugar tem. Quando desencarno uma pessoa, um familiar querido, tem pessoas que ficam agarradas com aquilo. Não porque eu não vou soltar a bota, porque eu não vou largar o armário, porque o travesseiro vai ficar comido. Isso é um processo obsessivo, precisa ser deixado. E aí, do desencarnado para a gente, a gente abre brecha porque, como diz o nosso bem-feitor Mateus, a gente convida. Eles não precisam convidar, não. Entra aí na sua casa alguém que você não queira. Não entra, não. A gente abre a porta, ele entra. Como que eu dou brecha? Com álcool, com a bebida, com fumo, com comportamento inadequado. Eles não estão fazendo nada mesmo, eles estão por aí. Aí eles... Não é, gente? Mágoa, amor, ressentimento, raiva, ódio, preguiça. Mágoa, gente. Nossa, eu estou com uma mágoa do Falcone. Aí está cheio de sustento assim. Ah, também estou. Cheio de mágoa. Estão perambulando por aí. Eles pulam. Onde? Míri está com mágoa do Falcone. Não estou pulando o Falcone, não, gente. Eu que estou com mágoa do Falcone. Aí eles falam, ah, vou fazer companhia para a Mirinha. Ela está me convidando. A gente está na mesma sintonia. Aí é isso aí. Vai lá, Falcone. Também deveremos... Continua o Pititinga falando para o MPM, Manel Filomeno de Mirada. Também deveremos levar em conta que a legião de recolhidos nos seus departamentos, enfermos, idosos, obsesses, recebem neste recinto os benefícios indispensáveis ao reequilíbrio e ao prosseguimento da Batalha Redentora. A sala de reuniões mediúnica, a reunião mediúnica, é uma das colunas de sustentação de qualquer instituição espírita. Centro espírita sem mediunidade não funciona. É uma mesa que é um carro com três pneus cheios e um vazio. Vai ficar capengando. Quando a casa está iniciando, o mundo espiritual vai preparando o ambiente para que progressivamente possa também ser formada a equipe da reunião mediúnica. Quando não tem possibilidade, faz uma reunião de vibrações, de orações, de radiações. tudo isso tem efeito. Havia aproximadamente entre 20 e 25 operosos servidores do nosso plano em atividade. Atendendo a diversos outros espíritos em aflição, quando o doutor Arquimedes solicitou que se destinisse a preparação ambiental para o próximo cometimento. Então, os equipamentos estão ali. Tem umas 20, 25 espíritos na sala com tarefas definidas. O doutor Arquimedes diz, vamos começar a tarefa. As equipes, aí já deram um são, mas 25 já, as equipes encarregadas de conduzir os pacientes para outro espaço movimentaram-se com agilidade, mas sem precipitação. E em rápido momento, especialistas em asepsia psíquica utilizaram de aspiradores de pó, vamos colocar assim, de aparelhagem adequada para a limpeza da psicosfera da sala e a consequente eliminação de vibriões mentais. Ai, o que eu vim fazer na reunião hoje? Está passando um filme tão bom, poxa vida, mas já que eu estou aqui, eu vou ficar, né? Imagina o que está saindo de mim. O outro, nossa, eu acho que o mentor gosta mais do médium A do que do médium B, mais dele do que de mim. tem tanto tempo que eu não recebo o espírito, que eu não recebo uma mensagem dos meus familiares. Isso tudo vai complicando tudo. Cria esses vibriões. Feito a asepsia, tirado aquelas ideoplastias mórbidas, ao recinto foi restituído a saudável harmonia necessária para a execução do serviço que logo teria lugar naquela sala. Os irmãos Germano e Ângelo foram solicitados a trazer o Almério. Quem que é o Almério? Vocês lembram? Verônica, eu esqueci. Quem que é o Almério? É aquele que tentou esfaquear, né? O Silvério. Desdobrado em corpo espiritual, Petitinga, então, e nós recebemos convocação para conduzir o relitente espírito que permanecia insistindo para que se consumasse o crime contra o médium e que se encontrava ainda em estágio de choque em sala contínua. Ele ainda não desistiu. O intento dele está ali ainda. Ele ainda traz aquilo. O corpo está dormindo, ele desdobrou e continua querendo matar o médico. O médico que... Isso é uma bênção. Na FEAC tem médiums que já foram ameaçados de morte várias vezes. Deixe isso para lá. Vamos em frente. É você, Verônica. Logo depois... Só voltando aqui antes, quando você estava falando da sepsia ali, você sempre fala, faz uma comparação com uma sala cirúrgica, né? Eu acho esse exemplo tão bom. Tem que entrar na faxineira e limpa tudo. Depois da faxineira, entra a equipe de pré-enfermagem fazendo a preparação, outro tipo de higienização. e até que chegue o momento da cirurgia onde é montado o campo cirúrgico e tudo mais. É o que acontece aí também. É preciso dessa higienização para que as tarefas dêem início, né? Mesmo que você nunca entrou numa sala cirúrgica, você já viu em filme. Os médicos vão, as torneiras são próprias. Depois que ele lava a mão, ele não põe a mão na torneira mais. Tem uma série de equipamentos próprios para o ambiente pré-cirúrgico, a sala de preparação, vestem roupas especiais esterilizadas. Então, para que a sepsia atingiu o objetivo. Logo depois, os companheiros retornaram com o agressor adormecido e o colocaram em uma das camas indicadas pelo mentor. O mesmo, o mentor, né? Orientando a todos, a Petitinga e a nós em relação ao necessitado de que fôramos incumbidos. Um pequeno círculo foi organizado conosco e mais outros orientadores espirituais daquela associação espírita cristã. E quando todos desse grupo estavam preparados, o orientador convidou a bênção da prece, enunciando-a com voz assinalada por uma incomum beleza. Achei muito bonito isso aqui. Ele não colocou só com uma beleza, uma beleza incomum, rara, resultado da emoção que se encontrava possuído. Ou seja, sabe que aquele irmão estava em desequilíbrio, que estava querendo cometer um ato falho que não deveria, mas olha a amorosidade, o acolhimento com esse irmão em desequilíbrio para tentar ajudar. E ele começa, então, a prece, dizendo, incomparável terapeuta, abençoa-nos. Os portadores de enfermidades graves aqui nos encontramos aguardando o teu concurso libertador. Somos procedentes de diferentes faixas evolutivas que se fazem assinalar pelas deficiências que nos tipificam e em face dos transtornos que nos dominam. Nada obstante, temos a honra de conhecer-te, havendo sido convidados para o Ministério da Fraternidade Libertadora, superando inicialmente nossas paixões inferiores a fim de melhor podermos servir na tua seada. A nossa semelhança muitos encontram neste santuário hospitalar agasalho e repouso tratamento e compaixão que aurem no teu psiquismo sublime. Apesar disso, alguns ainda optam pelo desequilíbrio, recusando-se à renovação indispensável do seu processo de recuperação, preferindo constituir-se pedra de tropeço para dificultar a ascensão daqueles que se estão esforçando pela conquista da paz interior. Bem sabemos que não fazem por prazer, senão por loucura, por desconhecimento das irrefragáveis leis de justiça e de amor. E para estes irmãos mais doentes, é para estes irmãos mais doentes que te rogamos o amparo e a inspiração, a fim de que os auxiliarmos no despertamento para a realidade. calcetas atiram-se no abismo no qual estorcegam, revoltados, acreditando-se vítimas dos outros, quando poderiam descobrir que a chibata que os esbordoa com vigor é por eles aplicada, é por eles mesmo aplicadas. Cegos da razão fogem para a agressão tentando escapar da responsabilidade sem poderem fugir de si mesmos. Nós próprios já percorremos esses caminhos de sombra e de amargura, conhecendo-os muito bem. Por isso, temos compaixão deles, nossos irmãos alucinados, desejando ajudá-los a sair dos dédalos por onde transitam em agonia. Como nos ergueste quando estávamos perdidos, apelamos por eles que ainda não sabem pedir, certos da tua inefável complacência. Eles estão sendo educados pela justiça inevitável. No entanto, contamos com a tua misericórdia de modo que encontrem a renovação através do amor que se negam por enquanto em adotar na mente e no sentimento. Torna o nosso verbo sábio, o nosso sentimento sublimado, a fim de que lhes penetrem com o poder da luz que dilui toda a sombra e permanece para sempre. Começaremos pelo irmão que se acreditou capaz de enfrentar a tua obra de caridade em inditosa tentativa de interromper a vida física do teu servidor. receptivos à tua direção. Iniciamos o nosso ministério iluminativo sob tua égide sábia. Louvado sejas, Senhor. Louvado sejam. Algum comentário, Mirinho? Ó, eu fico impressionada com o que eu preciso aprender a orar. Eu não fico, não, porque assim, eles falam tudo que eles precisam falar tipo, louva a Deus, agradece e solicita aquilo que é necessário, nada mais do que isso. Muito legal, muito legal. E alguém que poderia a gente olhar e falar assim, ah, não, ele é um criminoso, ele tá tentando matar o outro, né, fazer prece pra ele, olha, isso que eu acho bacana, olha o que a gente tem que aprender. E às vezes, por muito menos, a gente não perdoa, a gente fica com raiva, fica com mágoa, fica sem falar, né, olha só, o trabalho todo de alguém que tava num desequilíbrio e que precisava de se ajudar. Muito bonita a prece. Como é que criança fala com a outra? Tô de mal com você. Mal. Tô de mal. Ó, eu vesti a capa do mal. Tô de mal com você. Pronto. O que é que tem que fazer? Ficar de bem. Ficar de bem. Já não tá fácil. tá complexo. Menina, tô com raiva de você. Verona, que eu não quero te ver nem pintada de ouro. Internauta, vocês estão muito chatos. Tchau. Fui. Tô de mal com todo mundo. Quem é que tá no mal? Sou eu. Sou eu. Se eu falar com você, tô de mal com você. Você vai ficar mais pesado ou mais leve por causa disso? Não. Então, quem tem que se arrumar é você. É você. Quem que fala dois trabalhos. Um de ficar de mal e um de ficar de bem. O Armando fala isso da vida. Não, meu filho. Um de ficar de mal e um depois de ficar de bem de novo. Porque é chato você ter que ficar de bem de novo sem ele. Então, fica de bem uma vez só. Quando silenciou o doutor Arquimedes, encontrávamos envoltos em suave claridade que dominava todo o recinto. Enquanto em comum vibração de paz vitalizava os nossos sentimentos. Esse é o poder da prece, né, Falcone? Hein? Esse é o poder da prece, né? O poder da prece. Ah, muda. É como você colocar na boca uma bala de Raus. É como você pegar umas folhinhas de hortelã, mastigar e beber água. Refereço. Almério foi despertado e um tanto confuso procurou situar-se no lugar em que se encontrava, estranhando a presença dos espíritos. Recobrando o discernimento, logo enunciou, já sei, já sei, vocês são os seres diabólicos que trabalham nessa casa, disfarçados de anjos, para seduzir e dominar os incautos por intermédio do malfadar o Silvério Carlos. Meu desafeto. Quer dizer, está chamando os espíritos de carnaval, né? Fantasiados. Fantasiados de anjos. E o que é a falta... Olha só o que ele vai falar agora. A falta de visão da pessoa. Porque, na realidade, o Silvério Carlos não fez nada com ele. Olha como é que... O que o desequilíbrio faz? Ele tenta manipular a situação em favor dele. O que esse homem fez para ele? Tem que achar um culpado. Não é? Isso aí é para não olhar para si mesmo. Eu estou pensando. Sabe o que é? Às vezes, a gente é chamado a atenção. Vamos supor que o Falcone chamou a atenção por alguma coisa que eu fiz. Eu não consigo olhar e falar assim. É, pensar, por exemplo. É, eu fiz isso sim, eu devia melhorar. Não, eu fico com raiva do Falcone. Ô, Jesus. Aproveita a encarnação, Senhor. Falcone está me chamando a atenção. Peraí, deixa eu entender. Não, podia ter falado mais mans, podia isso. Podia um monte de coisa, realmente. Não é só o que fala desse jeito. Mas será que isso vai servir para mim? Para quê, Falcone? Por que ele está falando? Para quê? Isso está sendo... Eu faço isso? Pelo menos um questionamento, gente. Nós precisamos fazer, né? E aí o Filamento Idão percebe que aquele arrependimento que antes ele tinha demonstrado desapareceu. Ele percebe, então, que aquele arrependimento podia ter sido o resultado do medo, daquela circunstância inesperada, de ter sido pego e flagrante, do que realmente legítimo arrependimento. E aí ele fala, o doutor Arquimedes, enganas-te, e sabe disso, porquanto aqui somente viste lições de profundo amor e de bondade. Jamais ouviste qualquer expressão que te faça concluir pelo que acabas de proferir. As mãos de Jesus sempre estão ativas no socorro desinteressado aos irmãos que aportam a estas praias de segurança após as tormentosas travessias pelos mares borrascosos, ou seja, tormentosos. Dá uma chamadinha nele ali, né? Dizes que teu irmão Silvério é teu desafeto, mas foste tu quem desonestamente o traíste, fugindo ao dever de atender ao que te eram confiados para assistência e que o fazias mediante justa remuneração, dominado pela cobiça desonesta de grandear mais recurso, mesmo que sendo resultado do crime. Não somos a tua consciência, mas podemos lê-la, decifrar o que nela se encontra escrito e que vens tentando esconder. Tocou na ferida, né? Tocou na ferida, porque ele estava apontando para fora, ele não queria olhar para dentro. E nessa hora, eles colocam o dedo na ferida. E esse aqui é o grande problema, né? A gente não pode chamar assim, mas assim, eles estão lendo a nossa consciência. Ah, meu Deus, não tem jeito. Não dá para esconder. Não dá para esconder. E sabe o que eu fiquei pensando aqui? Porque aqui, gente, internautas, prestem atenção, aqui, o encarnado está sendo atendido durante a madrugada. Há pouco tempo atrás, não sei se foi de um mês, dois meses, sei lá, eu levei uma bronca no mundo espiritual. Não sei se foi dois meses, sei lá, já nem tem mais. Alguma coisinha que eu fiz, acho que tem mais tempo. Eu levei uma bronca, que eu quero dizer, que antigamente eu via como branca, ficava tão sentida, nossa, eu me achava feita. Eu ficava no porreço. mas hoje eu entendo que eles estão dizendo, Mirinha, precisa arrumar isso, o óculos está torto, arruma aqui. Mirinha, isso aí não está bom, assim, eles me chamam de Mirinha, Mirinha não chama não. Aí, eu lembrei, não lembrei de nada da reunião, que é isso que está acontecendo aqui, gente. Ele é encarnado, ele foi levado, e eles estão conversando com ele, os benfeitores estão conversando. Só que eu fui mudando o meu comportamento sobre aquele determinado defeito, que eu não vou falar com vocês, que eu morro até de vergonha, eu coro. Então, eu não vou falar, não. Que eu falo, mas não vou falar, não. Ah, filho, eu fui mudando, eu falei, eu foram os Espíritos que me deram uma chamada, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que Mateus parou a vida dele naquele momento para dizer, Mirinha, é assim, querida, não tem necessidade disso. Aí, eu disse, obrigado, bem-vindo, obrigada. Ô, gente, graças a Deus, que antigamente eu falava assim, ah, não, não é para a senhora, me chamaram lá, me deram bronca, como que eu já dei trabalho? Ainda estou, gente, ainda estou, mas eu já dei muito mais. O que que está fazendo, a Mirinha, refletir? Não digo virar santa, mas refletir. Doutrina Espírita. Nada, eu não faço terapia, não, viu? Aí, continua aqui, em razão da tua ambição, os Espíritos estão conversando com a Mirinha, presta atenção, estão conversando com o Almerica, encarnado. Em razão da tua ambição desmedida e da tua conduta reprochável, fizeste-te instrumento de um ser diabólico, artigo semelhante para o covarde crime que iria se praticar. O que que o Flamengo falou aqui? O que que o Arquimedes falou aqui? Sabe o que que aconteceu? Porque você está com uma ambição desmedida, porque você está com um comportamento inadequado, se atraiu para você, convidou um Espírito semelhante a você, do mesmo jeito. Esse Espírito é um obsessor, é assim que eles falaram. Aí, ele fala assim, odeio-o, com razão, odeio, ele está odiando a quem? É o Silvério. Com razão, porque ele demitiu-me sem dó nem piedade, aquilo que eu falei, Falcone me chamou atenção, e eu, por isso, fiquei com raiva do Falcone. Não entendi aquela situação. Ele foi demitido por quê? O que que ele fazia lá no lar dos idosos? Ele não estava vendo o comportamento dele. Arrependo-me de haver-me confessado a ele após o desmaio. Lembra que ele desmaiou lá? Que o Espírito desmaiou ele para a energia? Aí, ele acordou. Agora, ele está arrependido, porque ele confessou que ele ia matar ele. Ô, Jesus, e que querias se tu cometeste contínuos delitos infelicitando pacientes aos quais deveria proteger? O que que você queria, meu filho? Você estava lá para proteger os pacientes e você está causando mal a eles. Você queria que acontecesse o quê? É isso que os Espíritos estão falando com ele. Não tens o de que reclamar. Ele agiu. Quem agiu? O Silvério, com misericórdia em relação à tua impiedade, não te denunciando à polícia, gente, por tráfico de drogas e pelo crime de manter o vício entre aqueles que te foram entregues para o tratamento. Ele era um cara que devia proteger o pessoal e estava colocando droga lá dentro. E ele está se achando o rei da cocada. Aí ele fala o seguinte, continua, a dimensão da tua loucura é expressiva. Preferes a postura de vítima infeliz quando és o algoz de muitas vidas. É isso que eu estou falando aqui. A gente está se achando vítima, mas o nosso papel em algumas situações ainda é de algoz, que a gente precisa prestar muita atenção nisso. A confissão, continua ele falando para o Almerio, a confissão que lhe fizeste foi o mínimo que poderias conceder a quem te regueu do solo. Embora, sabendo te rebelde, ele conduziu-te ao próprio leito onde te acolheu e reconfortou. Vocês lembram que eu e a Verônica falando que a gente tinha dado uma surra nele? Se o Almerio pegou ele... O Almerio, não, se o Velho pegou ele... Ele pegou, pegou para casa, deu chá... Eu falei, o Armando aí ia dar chazinho também, e a Verônica ia dar uma surra. Lembra disso? E aí ele continua, embora... Não, ele fala aqui, porque é insânia, insânia, você está sem sanidade mental, sem saúde mental, predomina em tua razão, quando podes logicar a dor e isso e pensar corretamente. O que ele está dizendo aqui? Meu filho, precisa ter a lógica, trazer a lógica, o que foi que eu fiz? O que está acontecendo comigo? Eu preciso parar isso. O que ele está falando aqui? Este é o teu momento de lucidez espiritual. Nós estamos te dando uma chance para que possas compreender a realidade da vida, além da cortina de vibrações materiais em que você se esconde. É isso. Jesus, continue. Amado, que os espíritos... E já são 46 minutos, fodado. É pano para manga, Manel. E dá até um calor de ouvir os espíritos. Reflexiona um pouco e compreenderás que és responsável por muitos males que ainda podem ser diminuídos, especialmente pela tua própria existência que está em perigo, porque o Senhor que te concedeu a oportunidade do renascimento no corpo pode interromper, acabar seu time, seu tempo, fazendo-te retornar em lamentável estado de perturbação e de sofrimento. Nunca subestimes a verdade. a vida na qual te encontras mergulhado. Hoje entenderás melhor as razões ponderáveis que te trouxeram a este santuário, a fim de que pudesses crescer moralmente e que é malbaratá-se. Ele está sendo sacudido. Aguarda em silêncio. E, se possível, pense em Deus. Fica quietinho agora. Ante a argumentação segura do bem feitor, o infeliz refugiou-se no silêncio e na reflexão. Até mesmo o trabalho dele naquela instituição tinha um motivo de ser. Olha só como é que a espiritualidade trabalha para ajudar aquele indivíduo para que possa se encaminhar. Então, ele foi trabalhar numa instituição de caridade para que pudesse ser... Se ele está trabalhando, fazendo isso num outro lugar, ele tinha sido denunciado, a situação dele ia ser muito pior. Porque não iam ter com ele essa misericórdia que ele tiver. Então, é isso que está sendo apontado para ele ali. E, perfeitamente lúcido e acostumado a transitar em nossa esfera de ação, o Silvério estava em atitude respeitosa, receptiva, porque havia percebido que seria utilizado mediunicamente no deslindar do drama que deveria ser atendido naquela oportunidade. A gente já comentou isso aqui. Que existem reuniões mediúnicas no mundo espiritual com médios em desdobramento pelo sono, que é o que está caracterizando esse momento. Após conduzirmos o alucinado que programara a quase tragédia, fui convidado psiquicamente pelo mentor a despertá-lo, o que fiz aplicando-lhe energias nos chakras coronário e cerebral. Lentamente, ele apercebeu-se do que estava ocorrendo e tomando de injustificável fúria bradou. O que desejam de mim, covardes espirituais? O amigo poderá dominar-nos como lhe aprover, denominar-nos como lhe aprover. Dá a eles o nome que quisesse. Que quiseram. Ele o se doumentou. Nunca, porém, como covardes, desde que não agimos na sombra da obsessão, nem nos escondemos na noite do crime. antes estamos sempre diante da grande luz da verdade e do dever. Nosso objetivo, porém, vai além do debate de palavras insensatas, havendo-te convocado para a responsabilidade mais grave. Nem mosqueteiro, tac, 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 disputa de espada, vê quem luta melhor. Há um sinal especial, o médium abnegado concentrou-se no adversário desencarnado, que foi atraído como uma limalha de ferro na direção do poderoso ímã. Vimos-lhe envolver o pé espírita do intermediário em desdobramento, praticamente fundindo-se nos campos vibratórios sutis, transfigurando-o, plasmando uma face de ferocidade quase animalesca. baba, peçonhenta, começou a escorrer-lhe dos cantos da boca retorcido. Egares nervosos, quer dizer, movimentos nervosos, sacudiram-lhe de maneira brusca, abandonou a postura convencional, afastando-se grotescamente. Doutor Arquimedes manteve-se em grande serenidade, demonstrando saber o que iria acontecer enquanto todos orávamos com surpresa e piedade, constatando a infinita variedade de ocorrências e fenômenos que permanecem ocultos no ser mortal. Reunião mediúnica, seja com encarnados, seja com desencarnados, é o laboratório do mundo invisível em ação. Da mesma forma que se você entrar num laboratório, você vai ver o camarada manipulando pipetas, aparelhos, equipamentos, você não pode tocar em nada, corre o risco de quebrar e causar até acidente. No mundo espiritual, na dimensão da mediunidade também, por isso é que Kardec fala, a pessoa chegou no centro espírita com fenômenos, com sintomas mediúnicos. Primeiro, vamos pegar essa pessoa e mostrar para ele a doutrina espírita, grupo de estudos, passe, água fluidificada, culto do evangelho no lar, ver se ele é disciplinado, se ele é perseverante, se ele vai dar conta da introdução. Aí entra no estudo da mediunidade, para tomar conhecimento. A Verônica nunca pegou no volante de um carro, e ela agora tem dinheiro e quer comprar um carro, pode comprar, mas ela vai ter que passar por todas aquelas etapas da autoescola, de acordo com a legislação do DETRAN. De acordo. Há companheiros dirigentes de centro espírita, mas uma pessoa chega arrepiando, fungando, nem não sei o quê, mesa mediúnica. É pegar a Verônica, sem conhecimento, em frente ao Parque Alves, entregar o volante do carro para ela e falar, sai, ela pode até conseguir sair, mas a possibilidade de desastre vai ser muito grande. E o médium, mesmo depois que começa a trabalhar, precisa e necessita continuar estudando mediunidade. Estudando sim. Porque a maioria acha que é médium na hora da reunião. Acabou a reunião? Acabou. Não. De jeito nenhum. somos médiums 24 HD. 24 horas-dias. É isso aí, né, meninas? Nós três frequentamos reuniões mediúnicas há mais de uma semana. Sabemos bem o que é. A situação é delicada. Encerramos a nossa primeira parte. Aí, depois do parágrafo seguinte, a gente vai fazer semana que vem. Então, nós convidamos vocês a lerem com bastante atenção esse capítulo. Leiam o capítulo todo. Estamos aí com quase uma hora de encontro. Nosso prazo ideal é 60 minutos. e precisamos nos responsabilizar. O que os amigos espirituais da FEAC orientam? Venha para o grupo de estudos como se você, o expositor da noite, fosse faltar e você seria o convidado para assumir o lugar dele. Então, vamos comparecer nos encontros com a lição na ponta da língua, como diziam as professoras antigamente. Porque aí fica mais fácil de compreender. Nós não temos espaço nem condições de analisar mais profundamente a obra. O objetivo nosso é criarmos um encontro semanal, como já deu certo. O objetivo nosso é abrir um pouco a nossa e a sua mente para vermos o que está nas entrelinhas, mas o trabalho principal é feito individualmente. É feito individualmente. você é o maior responsável pela sua saúde. Você é o maior responsável, como eu sou, pela minha saúde física, emocional, mental, sexual, intelectual, comportamental, profissional, espiritual, em todos os setores da vida. Há algum comentário mais? A Mirinha está entalada, a Verônica lá. Ela está com o lápis na mão, grifando um monte de coisa lá. Vou te falar que recordações da mediunidade, estou lembrando aqui da chamada de atenção pela ideia. e nem quis matar ninguém. E outra coisa também, Mirinha, essa chamada de atenção que você falou aí, não é pelo primeiro deslize. Eles esperam. Não é? Acontece uma vez, acontece duas, e depois eles dão uma chamadinha. Então, é porque é providencial. É necessário. É necessário. E é muito legal que a gente desperte para a coisa, que a gente... Eu estou muito satisfeita comigo, estou muito feliz comigo, porque nessa chamada de atenção, eu entendi que eu amadureci em certo ponto, tá? Porque antigamente, realmente, quando me chamava atenção, eu ficava melindrada. Mas também estou com 60 anos, não passou a dar hora de parar de melindrar, né? Ah, estamos juízes, Mirinha. Cidade dessa evolução. de autocompreensão, os idosos já seriam santos, anjos. É, mas não pode, a gente tem que despertar para a coisa, não podemos, não. Bom, eu, Mirinha, não posso. É o que eu digo. Vocês outros podem o que vocês quiserem. Mirinha. Eu, Mirinha, está na hora de eu despertar. Lembra do ditado dos nossos avós? Cuchilô. Cachimbo cai. Cachimbo cai. É, eu entendi. Jesus deu a vacina. Olhai, orai, vigiai. Boa noite. Vamos em frente. Semana que vem tem mais. Suas palavras finais. E aí, esse exemplo todo que aconteceu no capítulo de hoje é um alerta para a gente. Porque, olha a situação, se o caminho não for o caminho do bem, olha as consequências, o que a gente vai encontrar lá na frente, olha o que esse rapaz está encontrando. Então, é uma chamada de atenção para a gente se conduzir de uma maneira equilibrada e com comportamentos ecologicamente corretos. Contamos com vocês na próxima quinta-feira para a gente completar esse capítulo aí e ver o que vai acontecer com as pessoas envolvidas na situação. Até a próxima quinta. Mirinha. Hoje, até semana que vem, não tem? Porque nós não podemos parar, não, tá? Vamos que vamos que o Filomeno está junto e misturado com a noite. Beijo. Até semana que vem. Um grande abraço a tudo e a todos. Lembrem-se do nosso compromisso no próximo sábado e depois de amanhã. Podendo comparecer, compareça. Se você já quiser fazer a sua inscrição de uma vez, entra em Recursos.feac.org Faz a sua inscrição. Mulheres que comparecerem, levem alguma coisa que não mate quem comer. A coisa comida. Homem que comparecerem, levem alguma coisa bebível, que não intoxica quem vai comparecer. E vamos ter espaço para o lanche, para confraternizar, para nos abraçarmos, para estreitar os nossos laços de relacionamento. e aprendermos muito. Eu vou com o doutor Paulo Fructuoso. Eu vou chegar lá cedo e só vou sair depois da reunião da noite. Coitadinha da Alice. Semana que vem, esse sábado, agora ela está comigo. Ela vai tomar overdose de ferro. Ela já quis reencarnar filha de dirigente espírita. Tem que pagar o preço. Vamos que vamos. Então vamos separarmos para a prece final. agradecendo e dizendo Deus de amor e bondade, espiritualidade amiga, mais um encontro na obra de Manel Filomeno de Miranda, onde estamos em cada um, encontrando consigo mesmo. Estamos mergulhando no mais fundo do nosso ser, buscando vencermos, conhecermos, utilizarmos melhor o nosso potencial. daem-nos forças para que possamos perseverar nas tarefas do lar, nas tarefas sociais, na área da profissão e, acima de tudo, nos compromissos com a casa e com a causa espírita. Que possamos lembrar de dedicarmos pelo menos 30 minutos por dia para estudarmos Allan Kardec. Que possamos lembrar-nos, como pediu Dona Ivone e Amaral Pereira, aos trabalhadores voluntários ativos do bem da FEAC, que fizéssemos orações por aqueles que estão com pensamentos de autodestruição, como por aqueles que já praticaram a autodestruição. Daem-nos forças para evitarmos situações inconvenientes para a nossa paz e ajudarmos a todos aqueles que estiveram ao nosso alcance. Dando-te graça ao Pai Eterno, encerramos o nosso Encontro de Número 178, agradecendo sempre, renovando votos e colocando nossas vidas em tuas mãos. Que assim seja. Bom, já bebi minha água duas vezes, espero que vocês tenham colocado a água aí para fluidificar, se não colocaram, podem colocar e vamos que vamos. Amanhã nós temos FEAC, quem vai falar para nós é o Fugiu Nome. Como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. Amanhã não. Desculpa. Depois da manhã quem vai falar para nós é o Paulo Fructuoso e quem vai falar para nós a semana que vem. é... Ah, perdi a anotação. Eu anotei aqui em algum lugar, mas perdi a anotação. Desculpem. Um grande abraço, saúde e paz. Chaves Jussara, agora é com vocês. Editar e colocar no ar. Um grande abraço, que a paz esteja no lar de todos os internautas, de todos nós e que continuemos conectados com Manuel Filomeno de Miranda, com o doutor Arquimedes, com o Divaldo Franco, com Joana de Anjos, com o nosso mentor, com a nossa mentora e vamos que vamos. Grande abraço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto